Investir em dólar, ainda é uma boa ou já passou da hora? Um dólar valendo R$4,40, a maior cotação da história. O que será que acontece agora? O dólar sobe ou o dólar cai? Talvez no dia que você estiver vendo esse vídeo, o dólar pode estar a R$3,00 ou menos, ou até R$5,00 ou mais, mas pode ficar bem tranquilo, bem tranquila. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te ensinar exatamente o que fazer com o dólar em qualquer cotação. Não importa se ele está R$3,00, menos, R$4,00, R$5,00, você vai saber o que fazer, investir ou não investir, se é a hora ou não é mais a hora de investir em dólar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino tudo o que você precisa saber para se tornar também um investidor ou uma investidora sempre em alta. E se porventura você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, Muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Você Sempre em Alta. Eu sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores, e mesmo durante as maiores crises. E tem duas dúvidas, duas perguntas que surgem com muita frequência, eu gosto de iniciar todo o vídeo, endereçando bem elas, de forma bem rápida, para a gente logo entrar no tema do nosso vídeo de hoje. A primeira pergunta é, Vinícius, tu vai recomendar algum investimento? Tu vai fazer alguma recomendação aqui? E a grande resposta é que não. Eu nunca recomendei, não recomendo, nem nunca vou recomendar nenhum investimento. Sabe por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade, não pela tua dependência de mim para continuar investindo. Imagina só, tu vai investir por anos, por décadas, tu vai ficar décadas pagando alguém, sempre perdendo tempo, pagando alguém para te dizer o que fazer, quanto dinheiro vai fora nisso? Tu perdendo tempo lendo as recomendações, as projeções, poxa, tu vai delegar o teu futuro financeiro para uma outra pessoa, sendo que tu pode, sim, fazer isso por conta própria? Na verdade, eu quero te dar liberdade para tu realmente conseguir fazer isso, investir teu próprio dinheiro por conta, sem depender de mais ninguém. Por isso que eu não dou recomendações de investimento nunca. A segunda pergunta é, Vinícius, tu comentou em programa investidor sempre em alta, tu vai me vender alguma coisa no final desse vídeo? E a grande verdade é que não, nem que tu queira me pagar 5 vezes o preço de acesso que eu cobro para o meu programa de acompanhamento, que é o programa investidor sempre em alta, hoje não tem como, não tem como iniciar, porque eu estou com uma turma em andamento, se tu continuar me acompanhando aqui nos próximos vídeos, em algum momento, quando as inscrições estiverem abertas, tu vai ficar sabendo, pode ficar tranquilo, é só continuar me acompanhando por aqui, mas nesse momento não é possível. O meu objetivo aqui hoje é dar 110% da minha energia para te mostrar, poxa, vale a pena ou não vale a pena investir em dólar? Com dólar na máxima histórica, acima dos R$4 a R$4,40, certo? É nisso que a gente vai se ater hoje. E eu gosto de deixar bem claro também para quem que é esse vídeo, para quem que é esse conteúdo todo que eu vou te mostrar a partir de agora. Basicamente é para qualquer ser humano adulto, sabe por quê? Porque todo ser humano adulto deveria investir em dólar também. Eu vou te explicar o porquê no decorrer desse vídeo. Também é para aquelas pessoas que estão começando a investir em renda variável, seja em ações, seja em fundos imobiliários, aquelas pessoas que estão interessadas em começar a investir em renda variável, para aquelas pessoas que já investem em ações, e para aquelas pessoas que estão pensando em investir em dólar. Principalmente para esses três últimos perfis, mas sem dúvida todo ser humano adulto deveria assistir a esse vídeo. Sem dúvida nenhuma. E para facilitar o nosso aprendizado aqui, agora a gente vai para a tela do meu computador, vou pegar o nosso quadro branco, para a gente conseguir fazer isso fluir de uma maneira muito mais simples de entender. Vamos lá. E por que falar sobre isso? Por que isso é importante? Qual a importância disso? O que acontece? Há mais ou menos um mês atrás, eu abri a última turma do Programa Investidor Sempre em Alta. E aí, dentro do Programa Investidor Sempre em Alta, eu mostro um método de investimentos que te possibilita, além de alucar até alta rendabilidade, tanto nos períodos de alta quanto de queda da Bolsa de Valores, e mesmo durante as maiores crises. E um dos investimentos que fazem parte desse método é justamente o investimento em dólar. Só que aí, vários alunos começaram a fazer algumas perguntas. Poxa, será que ainda vale a pena investir em dólar? O dólar está subindo muito forte, o dólar está a R$4, e, poxa, passou dos R$4, eu tinha passado na época, não estava em R$4,40 ainda, mas eu tinha passado dos R$4. Será que ainda vale a pena? Então, mediante isso, primeiro veio as perguntas dos meus alunos. E aí, depois, várias pessoas nas redes sociais vieram me procurar, me perguntar, poxa, ainda vale a pena? Será que tem que agir de uma forma diferente? Será que o dólar não vai dar uma correção? Então, eu recebi muito direct no Instagram também, e por isso eu decidi fazer essa aula com esse tema, para deixar claro, limpo na tua mente, se ainda vale a pena ou não investir em dólar. E, antes de eu entrar, especificamente, para te mostrar se agora vale a pena ou não, deixa eu te explicar porquê que todo ser humano adulto deveria investir em dólar. Lembre, isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso aqui é uma opinião pessoal. Deixo bem claro, e vou te explicar o porquê. Eu prezo que tu tome tuas decisões de investimento, é o teu futuro, é o teu futuro financeiro que está em jogo, então, tu tem que tomar tuas decisões. Eu vou te ensinar a inteligência da coisa para ter munido o conhecimento necessário para tu tomar as tuas próprias decisões, tá? Então, o que acontece? Se a gente olhar para os lados, se a gente for perceber, o que a gente consome no dia a dia? Vamos lá, vamos pensar. O que eu consumo no dia a dia? Alimentação. O que eu consumo no dia a dia? Combustíveis. O que mais que a gente consome no dia a dia? Eletrônicos, né? A gente está sempre com o celular na mão, a gente está sempre envolto. E quando a gente vai perceber, alimentação, poxa, qual é a matéria-prima da alimentação que a gente consome? Vai pensar trigo, soja, milho, feijão, arroz e por aí vai. Mais ou menos é isso a matéria-prima. Quando eu falo em combustíveis, estou falando em principalmente, vou colocar aqui o exemplo mais clássico, gasolina, tá? E eletrônicos, poxa, aqui vai ser celular, televisão, vai ser ar-condicionado e aí por diante. Quando eu vou parar para pensar, opa, o trigo, a soja, o milho, feijão, o arroz, de onde que vem o preço desses alimentos aqui que a gente consome no dia a dia? Tudo isso é cotado em dólar. Tudo isso, trigo, soja, milho, feijão, se a gente for ver, no mercado internacional tem uma cotação para o preço de cada commodity, que essas aqui são as commodities agrícolas. Então, por exemplo, o biscoitinho que eu como, que vai farinha de trigo, se o dólar subir, o trigo vai ficar mais caro, a empresa vai, vai ficar mais caro para a empresa produzir aquele biscoito e ela com certeza vai aumentar o preço para o consumidor final. Então, a partir do momento que o trigo sobe, eu vou começar a gastar mais com a alimentação. Se o dólar subir, o trigo fica mais caro em reais. Por quê? Porque o dólar está mais alto agora. Então, vai ficar mais caro para mim também, para o consumidor final. Se eu estou falando da soja, que é derivado, que é uma matéria-prima para vários, vários produtos alimentícios, milho para outros, feijão, arroz, e aqui a gente poderia colocar vários outros exemplos de alimentos, todos eles são cotados em dólar. Então, se o dólar sobe, eu acabo gastando muito mais com a alimentação. Combustíveis é a mesma coisa. O petróleo, que é a matéria-prima para todos os combustíveis, para a maioria dos combustíveis, não todos, o que acontece? Ele é cotado em dólar no mercado internacional. Justamente, e quem que governa esse preço? É a oferta e demanda. Quanto mais gente está querendo comprar, e tem a mesma oferta, significa o que? Que o preço vai subir. Se tem menos gente querendo comprar e tem uma grande oferta, o preço vai cair. É como qualquer outro produto, serviço no mercado, que é justamente regido pela lei da oferta e demanda. Então, se o petróleo subir o preço da gasolina, para mim, consumidor final, vai subir também, eu vou gastar mais dinheiro. Eletrônicos, quando a gente vai pegar um celular, vai pegar uma televisão, um computador, um ar-condicionado, ele é cheio de placas metálicas, né? E todos esses metais, eles são cotados em, adivinha? Em dólar. É justamente por isso que todo ser humano adulto, até vou colocar aqui, inclusive, quem não investe, vou colocar entre parênteses aqui, deveria ter uma parte do seu dinheiro investido em dólar. Ah não, Vinicius, eu entendo, ok, eu entendo que é assim que funciona, mas, acho que isso é muito radical, uma opinião muito maior radical tua. Deixa eu até mostrar um caso simples. Venezuela. Lembra do caso da Venezuela? O que aconteceu na Venezuela? Teve uma grande crise econômica e, inclusive, chegou a uma inflação de 1 milhão por cento. Vou deixar mais fácil com o número aqui, né? 1 milhão por cento. Ou seja, o poder de compra da moeda dos bolívares venezuelanos caiu absurdamente. Então, as pessoas, mesmo tendo muito dinheiro em bolívar venezuelano, o bolívar venezuelano, ele caiu muito, o poder de compra diminuiu. O preço de tudo que estava sendo oferecido para compras, certo? Seja de alimentação, seja combustível, eletrônico, o que for, subiu absurdamente. Isso por quê? Porque, em relação ao dólar, essa moeda, o bolívar venezuelano, teve uma redução drástica. Ela caiu muito, a cotação dela foi lá embaixo. Para a gente ter uma ideia, deixa eu te mostrar. Em um ano e meio atrás, um ano e meio atrás, em agosto de 2018, um dólar, agosto de 2018, um dólar, equivalia a 60 vezes, que vai ser o bolívar venezuelano. Agora, nesse momento, em fevereiro de 2020, um dólar, adivinha quanto que equivale um dólar? 73.259 vezes. Foi justamente por isso que teve aquela grande fuga da Bolívia, certo? Para outros países, inclusive o Brasil, na parte norte, lá do nosso país, que as pessoas estavam passando fome, elas não conseguiam mais comprar absolutamente nada, porque o dinheiro delas não valia mais nada. Isso pode ou não pode acontecer com o real? Bom, isso já aconteceu com o real, no período de hiperinflação, aqui no Brasil. Será que pode voltar a acontecer? Tudo que já aconteceu, pode voltar a acontecer. E tudo que ainda não aconteceu, pode vir a acontecer. A gente não tem controle sobre o futuro. Justamente por isso que qualquer pessoa deveria investir uma parte do seu dinheiro em dólar, inclusive aquelas pessoas que nem investem o seu dinheiro. Inclusive, reforço, aquelas pessoas que nem investem o seu dinheiro. Por isso que seria importante todo ser humano adulto assistir a esse vídeo aqui. Então, qual é o valor ideal? Começa a pensar, poxa, mas quanto eu deveria investir em dólar? Qual o valor ideal para qualquer pessoa investir em dólar? Isso vai depender muito de qual é o padrão de consumo de uma pessoa. Pensa bem, poxa, quanto eu devo investir em dólar? Para eu ter uma paridade do meu poder de compra? O que é uma paridade do meu poder de compra? Bom, para eu não ser afetado caso o dólar suba ou caia, para que as coisas não fiquem mais caras para mim, eu deveria fazer qual o cálculo? A seguinte conta, eu deveria ver de tudo que eu consumo no dia a dia. Quanto disso é cotado em dólar? Ah, sei lá, eu ia ter que fazer uma conta bem complicada. De tudo isso, sei lá, 23% do que eu consumo no dia a dia é cotado em dólar, o resto é cotado em reais, até porque, poxa, a educação dos meus filhos é cotada em reais, outros serviços algumas vezes são cotados em reais, não tem uma relação direta com o dólar, embora sempre tenha indiretamente, mas uma relação direta não tem, então eu deveria investir 23% do meu dinheiro em dólar. Esse seria o cálculo mais correto, mas aí cada um teria que fazer esse cálculo por si, não tem uma conta certinha, poxa, todo mundo tem que investir 10%, não, eu acredito que pelo menos 10% todas as pessoas deveriam ter investido, mas cada um teria que fazer essa conta por si só. Agora, qual o objetivo? Tu pode ter percebido que o objetivo sempre vai ser o que? Proteção, proteção, esse é o objetivo de qualquer pessoa investindo em dólar, certo? E o investidor de ações, principalmente, pode ver que eu comentei lá quem que deveria assistir essa aula aqui, eu falei de investidor de ações, talvez você não tenha nem entendido direito por que? A gente está falando em dólar, por que que está falando de investidor de ações? Sem todo investidor de ações, deveria também assistir esse vídeo aqui, sabe por quê? por que todo investidor de ações deveria investir ainda mais em dólar? Essa tabela aqui nos mostra o seguinte, essa tabela é o resumo, o relatório da B3, nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, onde ela mostra a participação dos investidores na Bolsa, com a data de esse relatório de dezembro de 2019. A gente consegue perceber aqui, nesse aqui, o mercado à vista, tem vários mercados aqui, investimentos na Bolsa de Valores, mas o mercado à vista é aquele mercado de investimento direto em ações. A gente consegue perceber que dos 100% que investem na Bolsa de Valores, dos 100% das pessoas que investem, 43,93% são investidores estrangeiros. E geralmente esse percentual aqui ele está sempre mais ou menos sempre próximo à faixa de 50% da metade. Algumas horas para cima, outras horas, outros momentos da economia vai estar para baixo. Então vai estar sempre aí entre 60% e 40%. E por que que isso é importante? Porque quando existe os investidores estrangeiros atuando de forma muito forte na nossa própria Bolsa de Valores, nos investimentos aqui no Brasil, a gente precisa entender como que funciona o dólar. Sabe por quê? Porque como que os investidores estrangeiros eles investem aqui no nosso país, nos investimentos brasileiros? Eles pegam dólares porque o dólar é a moeda mais utilizada no mundo, é uma moeda mundial, né? Então eles, independente se ele é da Turquia, se ele é da Romênia, se ele é de qualquer país, ele converte o dinheiro dele em dólar e aí ele entra com dólares no nosso país para ele investir o seu dinheiro. E quando ele decide sacar dinheiro, vender investimentos no Brasil, ele retira dólares do nosso país. E lembra, como que é cotada, como que é definido a cotação, como que é definida a cotação do dólar em relação ao real? É por fluxo, quanto mais dólar está entrando no nosso país, menos escasso ele fica, mais fácil é de se encontrar ele, por isso ele vale menos. Lembra lá do ouro e do latão. O ouro tem muito menos do que latão, o latão a gente encontra em qualquer lugar, por isso que o ouro vale muito mais do que o latão. Lembra lá quando tu era criança, daquela bala que tinha tu, teu primo ou tua prima e tinha só uma bala. No dia que tinha só uma bala, aquela bala valia muito mais do que quando tinha cinco balas, seis balas, melhor, né? Tinha três para cada um. Por quê? Tudo que é escasso vale mais. Então quando entra dólares aqui no nosso país, o que acontece? o dólar cai, porque a oferta do dólar fica maior. Agora, quando os investidores estrangeiros, eles começam a vender investimentos brasileiros e tiram o dólar do país, o dólar fica mais escasso. Por isso, o dólar vale menos. Então, quando a gente tem um grande percentual, praticamente a metade, do dinheiro investido na nossa bolsa, que é de investidores estrangeiros, a gente tem que prestar muito bem atenção em como se comporta o dólar e como tudo isso influencia nos nossos investimentos. Então, em resumo, mais ou menos, historicamente, 50% do dinheiro investido na nossa bolsa de valores é de investidores estrangeiros. Por isso, a gente precisa entender exatamente essa questão do dólar. Se o dólar está alto, se ele vai subir, se ele deve cair, como que eu tenho que me comportar em relação a isso. E aí, sabendo disso, que metade, mais ou menos, do dinheiro investido na nossa bolsa é de investidores estrangeiros, eu sei que investidores estrangeiros investem por meio do uso do dólar. E o que manda na cotação é o fluxo de entrada ou saída de dólar do nosso país. E é importante a gente entender dois cenários. O primeiro deles, quando entra dólares no Brasil e quando sai dólares do Brasil. Por quê? Quando entra dólares no Brasil é quando entra muito dólar, o dólar fica mais barato, o dólar cai. E quando sai dólares do Brasil é justamente quando o dólar fica mais caro. Porque só sabendo isso eu vou conseguir avaliar se esse é o momento em que eu devo investir em dólar, talvez investir mais, manter os investimentos ou começar a investir se eu não tenho nada ou se é a hora, por exemplo, de eu me desfazer do dólar. Não investir mais em dólar porque está alto demais. Eu preciso entender isso aqui para realmente conseguir colocar em prática. Então vamos lá. Quando que entra dólares no país? Basicamente vai ser em momentos de ausência clara de crise. Esse é o maior momento em que entra dólares no nosso país. Quando não tem um período de crise. Isso por quê? Vamos pensar. Bom, pensa lá com os olhos do investidor estrangeiro. Quem é brasileiro vai investir na Bolsa de Valores local. Isso é algo totalmente natural. Só que grande parte do fluxo é do investidor estrangeiro. Então vou pensar com a cabeça do investidor estrangeiro, não com a cabeça do investidor brasileiro. Porque ele que entra basicamente a metade do dinheiro na nossa Bolsa de Valores. Então quando que investidor ele entra na nossa Bolsa? Quando tem uma ausência clara de crise. Isso por quê? Pensa bem. O investidor lá ele tem milhões de dólares para investir e aí ele tem que escolher onde que ele vai investir. Ele pode investir nas ações americanas, ele pode investir no seu próprio país de origem ou ele pode vir querer investir no Brasil ou em um país da América do Sul. Que é um país subdesenvolvido, não é nem um país desenvolvido. Então, poxa, ele só vai vir investir aqui se ele tem uma tranquilidade muito grande porque o país não está em crise. Se não, ele vai pegar o dinheiro dele e vai investir nos países mais desenvolvidos. Por quê? Para ele proteger o capital dele. Não faria muito sentido um investidor lá da Europa querer investir aqui no Brasil num momento que o país está entrando numa crise, por exemplo. Então, é nesses momentos de ausência clara de crise, tá? E aí existem, dentro dos momentos em que tem ausência de crise, existem dois momentos principais. Quando a taxa de juros está alta, sem crise, lembrando, é bom reforçar, que são períodos praticamente impossíveis de acontecer, praticamente possível de acontecer isso, mas não é totalmente impossível porque se a gente for pensar em todas as vezes na história aqui no Brasil que a gente teve uma crise econômica, a taxa de juros foi lá para cima. A taxa Selic foi lá para cima. Justamente porque a taxa de juros subiu para tentar convencer os investidores a ficarem, porque assim eles investindo seu dinheiro em renda fixa iria render mais. Isso por quê? Porque um dos indicadores de renda fixa, de rentabilidade de renda fixa, o mais conhecido deles, que é o CDI, ele tem um valor muito próximo à taxa Selic. Então, a partir do momento que o governo sobe a taxa de juros, a nossa taxa Selic, ele convence, ele paga mais para os investidores manterem os seus investimentos aqui no país no que se refere à renda fixa. e também o que acontece em outro cenário, em cenário de taxas de juros baixa com grande crescimento da economia. Por quê? Vamos lá. E o que se refere à alta e baixa? Alta e baixa em relação ao mundo, vou até colocar um asterisco aqui. Alta e baixa em relação ao mundo como um todo, a todos os outros países do mundo. em relação às taxas de juros dos outros países do mundo. Aqui o maior foco do investidor estrangeiro vai ser onde? Na renda fixa. Aqui o maior foco vai ser onde? Na renda variável. Certo? Então, qual é a ideia? Quando a taxa de juros do nosso país estava alta, vamos lembrar lá de 2016, quando a nossa taxa Selic chegou nos maiores patamares da história. Teve uma grande queda do dólar a partir dali. O que acontecia? Naquele cenário, lá em 2016, vou até escrever para ficar mais claro, em 2016, taxa Selic estava em 14,25% ao ano. E aí, o que o investidor estrangeiro fazia? Ele pegava um empréstimo, pegava dinheiro emprestado mesmo, lá no Japão, pagando 0, 0,1% ao ano de taxa, certo? E ele pegava esse dinheiro e investia aqui no Brasil ganhando 14,25%. Então, o fluxo de dinheiro estava vindo muito para o nosso país naquele período. Por isso, o dólar acabou caindo com o tempo, certo? Por causa dessa entrada massiva de dólares na nossa economia. E porque lá em 2016, já tinha, estava acontecendo o impeachment da ex-presidente Dilma, tinha uma forte sensação de que a crise econômica já estava chegando ao fim, então, alguns investidores estrangeiros migraram seus investimentos para cá, justamente por causa desse grande diferencial das taxas de juros. Ele pegava empréstimo a zero, investia a quase 15% ao ano, tinha uma grande rentabilidade sem fazer praticamente nada, certo? E qual o cenário desse da taxa de juros baixa com grande crescimento da economia? Esse aqui foi um cenário, por exemplo, de 2017, em que a taxa Selic já estava caindo muito, estava bem mais baixa do que em 2016, já tinha um amplo período de queda da taxa Selic, estava na casa de 10% ao ano, chegou ao final do ano na casa de 7% ao ano, teria a aprovação da reforma da Previdência, só que veio aquele episódio lá do vazamento do auge do Joesley Batista e o ex-presidente Temer, que acabou melando a perspectiva de grande crescimento da economia. E até lá tinha uma forte sensação para o investidor estrangeiro de que era hora de entrar na renda variável, por quê? Com a taxa de juros baixa, bem mais baixa que nos outros países, a taxa de juros baixa aqui no Brasil em relação aos outros países, com uma forte retomada da economia, faria as ações, as empresas lucrarem muito mais e com isso as ações conseguiriam subir. Então, até aquele momento, o investidor estrangeiro estava investindo bastante em renda variável e por isso a gente tinha uma forte queda do dólar, estava entrando bastante dinheiro aqui no Brasil. Só que depois daquele episódio veio com certeza até o fim do ano um momento em que a própria política ficou muito estacionada, não se aprovou nada, não se reprovou nada até o final do ano 2017, 2018 já começou a guerra comercial entre Estados Unidos e China e aí a ausência clara de crise, porque aqui eu falo a crise tanto doméstica no país quanto internacional, quanto global. Então, quando chegou o pânico sobre o poxa, o que pode acontecer? O que pode sair dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China? O que os investidores estrangeiros fazem? Eles começam aí sim a tirar dinheiro dos países subdesenvolvidos e investir somente nos países desenvolvidos ou nem lá. Começam a investir mais em outros investimentos tangíveis, ativos reais como o ouro, por exemplo. A gente não vai falar sobre o ouro aqui, tá? Ok, aqui a gente consegue entender a dinâmica como que, quando que entram dólares no Brasil? Quando tem ausência clara de crise? Quando a taxa de juros está alta, sem crise, o foco do investidor estrangeiro na renda fixa. Quando a taxa de juros está baixa, em momentos sem crise e com uma amostra de que pode vir um grande crescimento da economia, os investidores estrangeiros vêm investir na renda variável para aproveitar essa retomada da economia, o aumento do lucro das empresas e o consequente aumento dos preços das ações, tá? Mas agora, quando saem dólares aqui do Brasil? Ou seja, quando que o dólar ele sobe? Basicamente, são em três momentos principais. O primeiro desses momentos são em crises domésticas, que basicamente são crises no nosso país. O segundo momento são em crises internacionais. E um terceiro momento são crises, na verdade, são momentos de medo, momentos de pânico, momentos de tensão. e a gente pode citar alguns exemplos aqui que ficam muito claros para a gente agora e daqui a pouco a gente já vai entrar no gráfico para eu te mostrar justamente esses momentos. Entre 2014 e 2016 ocorreu a maior crise da história brasileira, certo? E durante esse período o próprio dólar se valorizou absurdamente. Ele saiu de, lá em 2014, de R$2,00 e poucos centavos, a gente vai ver daqui a pouco no gráfico, e ultrapassou aí a barreira dos R$4,00. Chegou até quase R$4,20 centavos. Ele subiu muito. Em momentos de crise internacionais, por exemplo, em 2008, a crise subprime, a crise americana, o que aconteceu? O dólar também se valorizou absurdamente, subiu mais de 50% nesse período, justamente porque os investidores estavam vendo uma crise americana, lá nos Estados Unidos, que não teve nenhum impacto direto aqui no Brasil, mas esse próprio medo, inclusive, a gente pode categorizar nesses dois pontos aqui, esses próprios momentos de medo, de pânico, de tensão, faz com que os investidores estrangeiros, eles tirem o dinheiro investindo em países subdesenvolvidos, certo? Porque eles sabem que hoje em dia tudo tem ligação, né? Quando os Estados Unidos são afetados, se a economia americana é afetada, ela vai comprar menos produtos brasileiros. E aí, como tudo é interligado, como, por exemplo, um dos maiores fornecedores, por exemplo, da China é o Brasil, um dos maiores compradores do Brasil é a China, se tiver algum problema na China, a gente vai ser impactado. Com os Estados Unidos, é a mesma coisa, a gente tem uma relação comercial, Brasil e Estados Unidos, muito grande. Então, se a economia americana vai mal, pode respingar aqui para as empresas brasileiras. E o investidor vê isso, opa, muitas vezes ele vende primeiro para entender depois. Então, ele tira seu dinheiro investido nos países subdesenvolvidos e mantém o seu investimento só em países desenvolvidos. Por isso que o dólar também teve uma grande alta em 2008. E um outro cenário, também a gente pode pensar, de 2018 até hoje, esse momento de pânico, de medo, de tensão, que impera, fruto da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Dois países que têm grande relação comercial com o Brasil e os dois que estão brigando nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China e fazendo com que os investidores comecem a tirar dinheiro cada vez mais dos países subdesenvolvidos e manter os seus investimentos só em países desenvolvidos. Esse gráfico aqui nos mostra quanto que valia o dólar americano em cada momento do tempo. Desde 1999, 1999 o dólar ele varia. Antigamente ele tinha um preço fixo, ele tinha, ele não era, o câmbio não era flutuante, era um câmbio fixo, um regime de câmbio fixo. Era o governo que determinava quanto valia o dólar. A partir do início de 1999, exatamente, o câmbio se tornou flutuante. Ou seja, o dólar, a cotação do dólar varia conforme o fluxo, a entrada ou saída de dólares do nosso país. E a gente pode perceber aqui vários momentos que eu te comentei. Por exemplo, aqui o caso da crise do subprime, a crise americana em 2008. Ele saiu de R$1,00, bem na direita você consegue ver a cotação do dólar naquele momento. R$1,55, R$1,56 e foi em poucos meses, de maio, não, de julho, fim de julho até dezembro, início de dezembro foi a R$2,50. Uma grande alta. Depois, a gente pode ver outro momento, por exemplo, entre 2014 e 2016, uma grande alta saindo de R$2,15 aproximadamente para até R$4,00 e quase R$4,20. Então, quase 100% de rentabilidade aqui e aqui também. Aqui foi de R$1,50 para R$2,50 mais de 60% de rentabilidade. Depois, a gente conseguiu perceber um período lá em 2016, a queda da nossa taxa de juros aqui, os investidores começaram a fazer o quê? A taxa de juros estava muito alta, ela começou a cair aqui, lá em outubro de 2016. Por aqui, a taxa de juros ainda estava muito alta, então, os investidores estrangeiros estavam colocando dólares dentro do Brasil para investir na renda fixa. Lembra? Pegar o dinheiro emprestado lá em países que a taxa estava zerada e investir aqui a 14%, quase 15% de rentabilidade ao ano. E aqui foi quando ocorreu mais ou menos o Wesley Day, que foi aquele dia em que vazou o áudio entre o ex-presidente Temer e o empresário o Wesley Batista. E aí, o que aconteceu depois disso? Um grande momento até o final de 2018 foi um momento em que nada aconteceu na política, na economia, nada foi para frente. E aí, em 2018, teve a greve dos caminhoneiros que também afetou a economia e com o acréscimo da guerra comercial entre Estados Unidos e China, ficou esse medo do que vai vir dessa crise, dessa tensão entre Estados Unidos e China. O que pode respingar aqui no Brasil? Justamente por esses motivos e por a gente não ter uma tendência clara, um forte crescimento da economia brasileira, o dólar cada vez sobe mais pelo medo, pela tensão, pelo medo, pânico dos investidores estrangeiros quando pensam em investir em um país subdesenvolvido nesse novo cenário. E agora, talvez, suje a pergunta, mas para onde vai o dólar a partir de agora? Entendi a dinâmica, entendi o que acontece, agora eu sei como que se comporta o dólar em relação aos acontecimentos do dia a dia, mas para onde vai o dólar a partir desse momento? Eu vou ter que fazer um convite para a gente voltar e regressar algumas fases aqui da história para a gente conseguir perceber. Não sei se tu lembra, talvez sim, talvez não, mas fim de 2002 foi a eleição do ex-presidente Lula, o primeiro mandato do ex-presidente Lula. E a gente pode perceber aqui que antes de ocorrer a eleição teve uma forte alta, uma grande alta, o dólar saiu de R$2,26 e foi até quase R$4, pelo medo de que o ex-presidente Lula pudesse transformar, eu não estou entrando em critérios políticos aqui, gente, estou falando só em critérios econômicos, mas existia um medo que o Lula pudesse transformar o Brasil num país socialista, num país comunista, tinha aquele medo lá naquela época, e aí com isso o dólar subiu muito por causa do pânico, medo dos investidores. Só que o que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário, foi o momento de maior crescimento da economia do Brasil e isso é inegável, independente de quem fala bem, quem fala mal do Lula, isso é inegável. O crescimento da economia naquele período, naquele momento, eu não estou dizendo que é por causa da política, da atuação dele, nada disso, eu estou dizendo que o momento econômico para a economia foi excelente todo aquele período, certo? De 2003 até lá 2008. E aí, o que aconteceu? Ninguém esperava que o dólar ia cair, todo mundo achava que o dólar ia subir indefinidamente, só que o que aconteceu foi exatamente o oposto, a gente não conseguiu prever o que aconteceria. Tanto que o dólar saiu de quase R$4, R$3,95, e lá em 2008 chegou a mínima de R$1,55. Então, aqui teve uma queda de mais de 60% nesse período aqui o próprio dólar, enquanto todo mundo acreditava que o dólar ia explodir, ia subir absurdamente. E aí, chegou em 2008 e a gente estava passando por um período de grande crescimento da economia, porque em 2006 o PIB do Brasil, que é o que mede, o indicador que mede o crescimento da economia de um país, é o PIB, produto interno bruto. O PIB tinha sido 4%, depois foi 6,1%, depois foi 5,1%, e aí o que se esperava? Que o dólar ia continuar caindo e, poxa, era o cenário de brigadeiro, o céu de brigadeiro. Aqui por essa época, todas as revistas saiam nas revistas que as pessoas estavam ficando milionárias com ações, que o país nunca tinha crescido tanto e cada vez ia crescer mais, e o dólar estava em queda nesse momento e todo mundo esperava que continuasse em queda. Só que o que aconteceu? Só que nesse período teve uma grande alta na casa de mais de 50% da cotação do dólar. E logo teve uma correção, porque aqui foi a crise do subprime à crise americana. E se a gente der uma olhada aqui, passou essa turbulência, o que se acreditava? Que o país ia voltar à sua rota do crescimento. Só que, tanto que, em julho, agosto de 2011, o dólar voltou à casa dos 1,50%. Só que veio a partir desse momento, agosto de 2011, até o início de 2016, o fim de 2015, início de 2016, houve uma grande alta, quase 200% de alta na cotação do dólar. Por quê? Porque aqui ocorreu a maior crise da história da economia brasileira. Quem acreditava que aqui ia acontecer a maior crise da história da economia brasileira? Por quê? Porque em 2011 o país estava crescendo ainda 7%, 7,5% ao ano. Era um crescimento absurdamente alto. Aqui foi o fim do grande boom imobiliário, todo mundo comprava imóveis para vender a preços maiores porque a economia é a bem, todo mundo está investindo, só que veio um grande momento da crise que ninguém conseguiu prever. Aqui, nesse período, entre 2016 e 2017, se acreditava que o país ia entrar no eixo, que realmente o crescimento ia começar a vir, as reformas iam passar, só que o que aconteceu? Veio novamente uma surpresa, um cenário, vazamento do áudio entre o Joéssley Batista e o ex-presidente Temer e melou toda aquela perspectiva de crescimento da economia. Isso fez com que aqui nesse período os investidores estrangeiros estavam investindo aqui no Brasil, dá para ver que o dólar caiu, só que logo ele voltou a subir por causa desse medo, dessa tensão. Então, poxa, será que? Nenhuma vez na história a gente conseguiu prever essa virada deixável, a gente sempre acreditava que ia continuar acontecendo, que o governo Lula ia destruir o Brasil e o dólar ia subir muito, ninguém imaginava essa crise de 2008, a gente não teria como imaginar que a maior crise da história do Brasil aconteceria justamente no momento de maior crescimento mundial, quando a gente olha para os outros países, a gente não conseguia prever esse impacto aqui do vazamento do áudio do Joéssley Batista e do ex-presidente Temer, a gente não conseguiu prever a greve dos caminhoneiros, a gente não conseguiu prever a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Faz sentido eu tentar adivinhar para onde vai o dólar? Não, não faz sentido. o que faz sentido é eu clicar nesse botãozinho aqui e te mostrar uma coisa que é muito mais interessante do que isso. Deixa eu te mostrar aqui, olha só, o que é isso? Na linha azul continua o dólar, na linha laranja é o nosso índice de ações, o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. E o que a gente pode conseguir perceber com esse índice Bovespa? Lembra que eu te falei que mais ou menos 50% do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil é do investidor estrangeiro? Por causa disso a gente consegue ver uma clara correlação negativa entre ações e dólar. O que isso quer dizer? Quando as ações sobem o dólar cai. Quando as ações caem o dólar sobe. Pode ver em toda a história, desde 99 é assim que acontece. Por que 99? Porque em 99 o câmbio se tornou flutuante, ele começou a flutuar conforme a entrada, conforme o fluxo, a entrada e saída de dólares no nosso país. Dólar subiu, ações caíram. Ações subiram, dólar caiu. Vamos ver nos próximos momentos da história. Vamos pegar aqui, ações subiram, dólar caiu. Se a gente chega aqui a gente consegue ver uma clara correlação melhor. Dólar para baixo, ações para cima. Ações para baixo, dólar para cima. Dólar para baixo, ações para cima. Consegue perceber? Olha só. Dólar para cima, ações para baixo. E aqui, o que aconteceu? Olha que interessante. Aqui, desde 2016, até o fim de 2016, tudo isso foi perfeitamente respeitado. A partir do início de 2017, principalmente a partir do início de 2018, qual é a dinâmica que a gente vê? A gente vê tanto as ações quanto o dólar subindo. Tanto as ações quanto o dólar subindo. Por que as ações estão subindo? Porque a gente está saindo da maior crise da história brasileira. A maior crise que fez as empresas, o preço das ações caírem absurdamente. Então, os investidores locais, brasileiros, estão investindo muito em ações e isso está fazendo as ações subirem bastante. Ao mesmo tempo, os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro aqui do Brasil por causa dessa. O que aconteceu em 2018 para frente? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. Talvez uma possível crise lá na economia americana que está no seu maior momento de crescimento da história. São 11 anos de crescimento, isso nunca aconteceu antes porque as economias se movem em ciclos, está tudo isso detalhado na live 44, enquanto existir o capitalismo vão existir esses ciclos de mercado que basicamente existem momentos de crescimento, momentos de crise. Isso é totalmente natural, é inerente ao capitalismo. Enquanto existir o capitalismo, isso vai acontecer. Então, existem momentos em que as ações sobem, você pode perceber enquanto eu fui passando esse gráfico. Momento em que as ações sobem, momentos em que as ações caem. Momentos em que o dólar sobe, momentos em que o dólar cai. Tudo se move em ciclos. E o que a gente pode perceber, mesmo os dois estando em alta, mesmo o dólar e as ações subindo juntos, eles se comportam em movimentos opostos. Quando o dólar sobe, as ações caem. Quando as ações sobem, o dólar cai. E a gente consegue ver essa clara correlação negativa que existe por aqui. E talvez você esteja perguntando, tá bom, mas Vinícius, não pode os dois caírem juntos? Vamos lá. O que teria que acontecer para ações e dólar caírem juntos? Vamos pensar, quando, primeiro, primeiro, quando as ações caem? E quando o dólar cai? Aqui a gente vai ver uma clara, a gente vai conseguir analisar isso e tirar a definição. Descobri a resposta para essa pergunta. Vamos lá, quando que o dólar cai? Isso aqui a gente já viu, né? O dólar cai quando existe mais dólar aqui no Brasil. Então é quando entra dólares no Brasil, certo? E quando que as ações do Brasil caem? Historicamente, se a gente for perceber, é em momentos de crise econômica. Agora, quando que entra dólares no Brasil? Vamos voltar um pouquinho aqui. Quando que entra dólares no Brasil? Em momentos de ausência clara de crise. Então não faz sentido nenhum. Isso nunca aconteceu na história. No gráfico que eu acabei de te mostrar, tu pode perceber isso, não aconteceu na história. O dólar e as ações nunca caíram juntos e não faz sentido nenhum. porque em momentos de crise econômica, econômica, os investidores estrangeiros, eles não vão investir mais dinheiro aqui no Brasil. Eles vão tirar dinheiro aqui do Brasil. É por isso que, em momentos em que as ações caem, o dólar sobe e a recíproca também é verdadeira. Pela primeira vez na história, a gente está vendo os dois subirem juntos por causa de uma crise internacional com uma forte retomada da nossa economia aqui no Brasil. mas o momento em que os investidores estrangeiros vão colocar dinheiro aqui no Brasil sendo que está em crise, os investidores estrangeiros não fazem isso. Eles não vão querer investir num país subdesenvolvido justamente que está em crise. Eles protelam muito investimento em um país subdesenvolvido. Imagina se está em crise, eles não vão querer investir. Eles só investem em países subdesenvolvidos se realmente o país estiver crescendo muito forte. E é provável que a gente pode imaginar que quando o Brasil voltar a crescer devora muito forte os investidores estrangeiros vão voltar para cá vai fazer isso o dólar cair e por consequência as ações subirem. Quando que vai chegar esse dia? A gente não tem como prever. Não tem como prever o futuro. E é justamente por a gente não conseguir prever o futuro que a gente não adianta nada a gente escolher um time. Poxa, eu acho que o dólar vai subir e vou investir. Eu acho que o dólar vai cair e eu não vou investir. Poxa, ao invés de eu fazer isso eu tenho que entender. Primeiro ponto que eu tenho que entender. Não consigo prever o futuro. Sabendo que eu não consigo prever o futuro o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de escutar notícias. De escutar, ler, assistir notícias. Por quê? Porque toda notícia que for divulgada na mídia isso é de ampla divulgação. Então se tu está sabendo a notícia todos os outros investidores também estão sabendo. Se todo mundo está sabendo tu não vai conseguir te antecipar aos acontecimentos. Entende? Tu não vai conseguir, por exemplo, vender ações porque as ações vão cair. Tu não vai conseguir comprar dólar porque o dólar tende a subir por causa daquela notícia. Por quê? Porque isso é informação pública. Então no momento que é publicado os próprios investidores já vão lá e já tomam sua decisão se eles quiserem tomar. Eles compram, vendem seja ações, seja dólar, seja o que for. Então o primeiro ponto é eu parar de escutar notícias porque eu não vou conseguir realmente me antecipar o mercado. No momento que isso já é de conhecimento, de domínio público os preços já estão incorporando aquela notícia seja qual for notícia que for divulgada. Outra coisa eu tenho que parar de ler projeções, expectativas. Por quê? Porque em nenhum momento da história a gente consegue prever o futuro. Em nenhum momento da história por exemplo as 130 instituições financeiras as maiores aqui do Brasil todo ano fazem suas projeções para o dólar para a taxa selic e para a inflação. Eles fazem no início do ano a projeção para o final do ano. Em todos os anos eles erram de longe. De longe. Isso não é só não aconteceu só no passado aconteceu em 2019 2018 2017 2016 2015 todos os anos da história. É porque eles são ruins? Não. É porque eles estão no presente e não estão no futuro. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me blindar de projeções me blindar de expectativas me blindar de notícias. Eu não consigo prever o futuro só resta uma coisa para eu fazer. Eu só preciso focar em uma coisa eu preciso focar onde? No rebalanceamento. O que é focar no rebalanceamento? Focar no rebalanceamento significa eu não escolher se eu vou investir somente em ações ou somente em dólar. Significa eu investir nos dois ao mesmo tempo. Independente se o dólar vai subir ou o dólar vai cair. A gente não sabe o que vai acontecer com o dólar. Só que a gente consegue perceber que isso aqui é um espelhinho. Quando uma coisa sobe a outra cai. Quando uma coisa sobe a outra cai. Então o que eu faço? Como que eu ganho dinheiro no longo prazo? Como que é o lucro nas altas e nas quedas da bolsa de valores? O primeiro passo é eu saber justamente isso saber me proteger e fazer o rebalanceamento que é o que? Eu investir nos dois investimentos ao mesmo tempo e aí de tempos em tempos eu vou vender aquilo que está subindo e comprar aquilo que está caindo. Então na prática aqui ó nesse cenário aqui as ações subiram o dólar caiu. Então eu vou escolher a periodicidade que eu vou fazer isso. Pode ser de 3 em 3 meses 6 em 6 meses uma vez por ano mas no início eu vou lá investir digamos que eu invista 50% do meu dinheiro em ações e 50% de dólar. Apenas um exemplo. Isso não é uma recomendação. Aí o que eu vou fazer? Lá em 2008 no início de 2008 eu vou lá investir. Lá no início de 2009 o que aconteceu? Primeiro de janeiro de 2009 as ações caíram e o dólar subiu. o que eu vou fazer? Vou vender um pouquinho do dólar que está em alta vou comprar ações que agora estão em baixa estão baratas. E aí lá em 2010 eu fui fazer a mesma coisa. Eu vou vender o que está subindo e comprar o que está caindo. Porque lá no início eu coloquei 50-50 mas se as ações caíram aqui e o dólar subiu quer dizer que desequilibrou essa relação. Quer dizer que agora talvez as ações representem o que? 35% do meu dinheiro e o dólar representa 65% porque o dólar subiu e as ações caíram. Então eu vou vender esses 15% que tem a mais aqui e comprar 15% a mais de ações que tinham caído. 2010 o que eu vou fazer? As ações subiram. Então o que eu vou fazer? Poxa, digamos que as ações agora são 70% do meu dinheiro e o dólar só 30. Então eu vou vender esses 20% que tem a mais aqui e eu vou comprar do que está embaixo. Eu sempre assim eu vendo o que está em alta e compro o que está embaixo. 2011 vou fazer o que? A mesma coisa. Poxa, não alterou muito do início de 2010 para o início de 2011. Não tem problema. 2012 Poxa, as ações deram uma caída e o dólar subiu. Então o que eu vou fazer? Rebalanceamento. Quando eu foco no rebalanceamento eu estou focando só naquilo que eu tenho controle porque eu não tenho controle sobre as expectativas sobre as projeções eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Por isso eu tenho que saber me expor aos investimentos de forma inteligente. Então com o dólar a R$3 com o dólar a R$4 com o dólar a R$5 com o dólar a R$1 com o dólar a R$40 sempre é momento de investir em dólar. Agora, eu só vou investir em dólar primeiro passo toda pessoa deveria investir por causa do que a gente consome no dia a dia. Muito do que a gente consome no dia a dia é cotado em dólar. Mas o investidor principalmente o investidor de ações ele vai investir também em dólar como um seguro e ele fazendo o rebalanceamento é a única maneira dele garantir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores porque ele vai estar sempre vendendo o que está subindo e comprando o que está caindo. Vai estar sempre vendendo o que está em alta o que está caro e comprando o que está em baixa o que está barato. Esse é o primeiro passo para você tornar um investidor sempre em alta. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você se sente mais seguro mais segura depois de assistir esse vídeo para investir em dólar ou mais para investir em ações? para entender como que funciona esse cenário do dólar deixe teu comentário aqui embaixo para eu realmente saber se eu conseguir deixar isso mais claro para ti. Se tu consegue perceber agora se o dólar está alto se o dólar está baixo se é hora de investir em dólar se é hora de não investir em dólar. Vou ficar muito feliz em saber disso e qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse vídeo deixe também nos comentários que eu vou fazer o possível para te ajudar a responder essa dúvida quem sabe nos próprios comentários quem sabe eu grave um vídeo especialmente para te responder essa pergunta. E se tu realmente curtiu esse vídeo o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão escrito curtir gostei like alguma coisa assim clica nele porque assim tu me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas quanto mais cliques de curtir mais eu consigo ficar sabendo se tu realmente curtiu esse vídeo aqui esse estilo de vídeo esse conteúdo e também mais pessoas vão receber esse vídeo porque é assim que as redes sociais trabalham certo? Além disso se tu estiver assistindo pelo YouTube aqui embaixo tem um botãozão vermelho escrito inscrever-se clica nesse botão quando tu clicar vai aparecer um sininho do lado clica nesse sininho porque assim tu vai receber a notificação de todos os 10 vídeos que eu publico por semana certo? Ah Vinícius eu não estou no YouTube eu estou assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram o que tu faz agora? Vai lá no YouTube pesquisa lá Vinícius Marinho certo? E aí faz esse mesmo processo clica em inscrever-se clica no sininho para ativar o sininho e receber todas as notificações dois avisos muito importantes também primeiro deles me segue no Instagram meu Instagram é arroba Marino Vinícius arroba Marino Vinícius por quê? porque toda quarta-feira 19 horas rola a nossa consultoria gratuita basicamente é uma live eu entro ao vivo às 19 horas toda quarta para eu receber as tuas dúvidas e tuas perguntas e eu te prestar realmente uma espécie de consultoria 100% gratuita é só tu entrar ao vivo mandar tuas dúvidas nos comentários que eu vou responder uma a uma que for chegando lá certo? e além disso eu respondo várias dúvidas perguntas pelo Instagram é muito mais fácil da gente se comunicar e um último aviso talvez o mais importante deles eu criei um grupo no Telegram chamado Grupo Galera Sempre em Alta por quê? porque as redes sociais elas entregam para a menor parte das pessoas que me acompanham todos os conteúdos que eu publico só que eu publico 10 vídeos por semana sendo desses 3 aulas completas para tu conseguir sair de onde tu está hoje para te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta e eu quero que esse conteúdo chegue para todo mundo só que pela maioria das redes sociais eu não tenho controle sobre isso então eu criei esse grupo Galera Sempre em Alta no Telegram onde eu mando todos os resumos dos vídeos longos que eu publico de todas as aulas eu mando áudios diários exclusivos áudios complementares que não vão para nenhuma rede social só para esse grupo Galera Sempre em Alta lá no Telegram e ainda eu mando todos os links dos vídeos longos das aulas completas sobre investimentos que eu faço toda semana de forma que tu não corra o risco de perder nenhuma porque pode ser que as redes sociais não te notifiquem certo como que tu faz para entrar nesse nosso grupo Galera Sempre em Alta no Telegram aqui embaixo tu está assistindo pelo Youtube aqui embaixo na descrição tem um link o primeiro link que aparecer para ti é para entrar no nosso grupo no Telegram Galera Sempre em Alta se tu está assistindo pelo Facebook está nos comentários dessa publicação desse vídeo se tu está assistindo pelo Instagram está lá na minha bio no meu perfil no Instagram clica lá clica em Telegram e é só seguir o passo a passo bem simples para entrar no nosso grupo Galera Sempre em Alta certo gente foi um prazer enorme fazer esse episódio número 3 desse nosso quadro Você Sempre em Alta onde nosso objetivo é cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta um grande abraço e até o próximo vídeo